Boa tarde pessoal! Quem nunca assistiu e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu jardim. Meu nome é Miriam. Eu estou aqui no meu jardim da roça e já está na hora de ir embora. Sempre eu costumo fazer um vídeo quando eu chego e quando eu estou indo embora e mostrando as coisas que eu consegui fazer, mesmo que sejam poucas. Eu não moro aqui, eu moro em Vitória, em Vila Velha, mais precisamente. Olha o beija-flor ali, que lindo! Olha o tanto de passarinho. Os canarinhos estão fazendo ninho ali, naquelas casinhas. Está vendo? E os beija-flores aqui nas hastes florais. Olha aqui! Foi para o lado de lá, vou procurar outra. Outra flor para beijar. Muito lindo! Gente, eles estão fazendo a farra aqui. Eu estou amando essa farra. E aí dividindo com vocês, né? Olha, a gente gosta de dividir coisas boas. Olha a farra que eles estão fazendo aqui. Meio que dizendo assim, vocês estão indo embora, a gente vai tomar conta. Que bom, né? O papai do céu toma conta e eles também. Eu acho que eles estão nessa vai e vem aí brigando por espaço. Eu acho. Então, vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer. Então, não é um jardim que eu cuido todo dia, né? Que eu não estou aqui todo dia. E mesmo gravando, ainda vou fazendo as coisas, ó. Essas tabuinhas eu ia colocar aqui embaixo para essa floreira que a gente mudou de lugar ficar certinha. Mas, acaba que não deu tempo. Se eu deixar ela em cima da grama, marca a grama, né? Então, vou colocar aqui no cantinho. E aí, esse aqui é o jardim da roça que eu vou movimentando, vou fazendo. Na verdade, eu uso como terapia, né? Que passar um dia aqui, gente, é muito bom fazer as coisas aqui. É muito bom. Não fica perfeito. Não é bem cuidado. É cuidar do jeito que eu posso. Mas, é meu. E é meu, eu gosto e eu compartilho com todo mundo que gosta também, né? Que eu acho que o bom da vida é isso. A gente tem coisa boa para compartilhar. Olha lá eles de novo, olha. Fala-se isso tudo, não é lindo. Olha só. Olha. Eles estão brigando, gente. Eles estão em alguma disputa. Não sei exatamente o que é, mas em alguma disputa. Então, gente, eu fiz uns replantios hoje. Tá? Mudei de lugar. Coloquei essa floreira e coloquei em outro vaso lá no lugar onde ela estava, porque as... A roda estava tomando conta de tudo. Esse canteiro aqui eu estou deixando ele meio por conta própria, assim, ó. Ele está se virando por conta própria, sabe? Lá na casa a gente não fez nada, então eu só vou conseguir fazer um tour lá quando realmente tiver menos bagunçado, sabe? Porque está muito bagunçado. Tem os vasos ali ainda que eu comprei para fazer um canto decorativo, mas não fiz. Olha aqui. Mudei a minha simbídeo dando pendões florais. Maravilhoso, né? Eu mudei uma asaléia de lugar, que ela estava meio que morrendo no vasinho que ela estava. Achei ela feinha. E aí, mudei de lugar. Então, vamos dar uma voltinha por aqui. Deixa eu dar uma verificada nessa bacia de fantôme. Esse arranjinho continua maravilhoso. Olha aí que lindo. Ali atrás eu coloquei o colar de rubi, agora que eu estou lembrando, ó. Para ver se ele nasce. Aqui. Olha esse beijo que nasce sozinho. Ninguém plantou. E ele nasce sozinho aqui no meio. A minha bacia de fantôme. Está linda. Da última vez eu retirei uma outra planta que eu tinha aqui. Completei com o fantôme. Aquela tolceira ali, ó. De senécio verde. Também está muito bonito. Agora tem abelha aqui, ó. Desunindo no meu ouvido. Olha o canteiro do meio de onde eu estava. Também está bem charmoso. Aqui, gente, olha só. Essa planta é danadinha. Mesmo caída. Olha o que ela vai proporcionar para a gente. Uma belezinha. A jabuticaba cheia de flor. Na hora que a gente voltar aqui, eu acredito que vai estar bem cheio de jabuticabinhas. Ali, ó. Eu coloco a haste floral. Cortei algumas haste florais. Aí eu vou enfiando onde dá, tá vendo? Assim que eu faço. Está ali os canarinhos de novo, olha. Eles estão disputando por alguma coisa. Olha que lindeza. Essa rosinha aqui foi a minha vizinha que veio aqui e plantou para mim. A dona Luzia. Um mimo essa rosa, olha. No meio da graminha. E que linda. As margaridinhas maravilhosas. Ainda tem frutinha para os pássaros. Eles gostam, tá? Que eles ficam fazendo uma algazarra danada aqui nesse pé de... Olha eles lá. Esse pé de acerona. Gente, estou numa parra. Dá vontade de sentar ali e ficar só vendo essa bagunça deles. Aqui, as minhas cabaças. Olha, são muito antigas, gente. Muito antigas mesmo. Foram uma das primeiras que eu plantei. E as fantômes estão ficando assim. Eu acho a fantôme linda de todo jeito, ó. As fantômes estão ficando assim. E o canarinho estava comendo aqui, ó. Aqui a gente coloca a banana. Coloquei um pouquinho de canjiquim ali. Ele estava comendo. Esse canto está assim. Olha a visão da minha vizinhança. Eu tirei o... Esse vaso eu não consegui ainda limpar. Olha como essa planta toma conta de tudo. Eu vou ter que tirar para salvar o rabo de macaco, né? Mas não deu tempo ainda. Eu tirei daqui o cotiledon que estava aqui e limpei o vaso. Olha a barulhada deles, gente. Olha. Muito legal, né? Essa rosa, eu mostrei para vocês uma vez. Ela estava toda assim, ó. Sem nenhuma folhinha. Depois eu voltei, ela estava toda linda, cheia de folhas. Agora, novamente, gente. Ela sem folha. Não sei se tem algum bicho comendo formiga. Deve ter, né? Mas eu não consigo descobrir. Só sei, ó. Que ela está com vários botões para abrir cachos. Olha aqui. Olha. Está vendo, ó. Eu acho que da próxima vez que eu voltar aqui, vai ter cachos abertos. Eu coloquei esse vasinho de improviso no lugar da floreira. E olha esse beijinho aqui também, que nasce sem a gente plantar. Ele é daquele antigo, ó. Quem lembra? Quando eu era criança, na minha infância, eu lembro que a gente adorava fazer isso. Estourar as capsulazinhas dos beijos. Aqui, meu vaso de eônio. Diz que agora é o tempo dos eônios, né? Meu manacá para florir. Está cheinho de botõezinhos para florir. Para florescer. Aqui, uma outra bacia cheia de aço floral. Essa eu não cortei. Olha aqui, ó. Flor. Botão para abrir. Né? Ela nasce branquinha. Depois, ela vai ficando rosinha. Depois, ela fica com um rosa, um pink mais acentuado. A minha outra floreira com as pré de ives. Olha eles, olha. Eles estão brigando, gente. Olha esse cenésio. Como ele fica lindo. Cenésio verde. Isso aqui é uma primavera. Eu pôr ela bem para o lado de cá, porque eu quero que ela dê as flores para o lado de lá. Esse cantinho que a gente começou a organizar. Estamos organizando ainda. A gente vai sempre mudando, né? Sempre mudando. Do lado de lá, a gente não conseguiu fazer nada. Aqui. Essa floreira. Que está ficando lindíssima. Olha como ela está ficando bonita. Minhas hortências. O sol já está se escondendo de novo. E o que eu achei mais incrível. Que me recebeu com muita felicidade. Nessa minha vinda aqui dessa vez, gente. Foi essa flor aqui, ó. Um galinho que eu coloquei do gerânio. No meio dessa bacia improvisada. E olha o que deu. Porque a gente tinha plantado aqui no chão. Mas a grama tomou conta de tudo. Aí um dia, tiramos. Colocamos elas todas na bacia. Eu peguei uns galhinhos do gerânio. Coloquei aqui. Olha aqui. Ele de flor. Deixa eu mostrar um panorama aqui para vocês, ó. Carro aberto que a gente está carregando para ir embora. Isso aqui, eu aproveito que é a grama. Olha o canto. Eu acho que é a siriema. Bonito, né? Esse canto, pelo menos, eu gosto. Um dia desse, eu vi elas passando aqui na pontinha do quintal. Bem ali assim, ó. Queria que elas se acostumassem mais a vir aqui onde a gente está. E essa aqui também. Eu acho que essa é a Pink Butterfly, ó. Não é aquela comunzinha. É aquela rosinha. Aqui eu coloquei também uns galhinhos de gerânio. Porque eu distribuí umas sementinhas e não sei quais que vão nascer, né? Aqui tem uma floreira. Dei uma poda nela. Essa haste vai ficar maravilhosa. Da orelha de elefante. Olha lá, ó. A minha embaúba. E aqui, que eu vou encerrar com vocês. Minhas margaridinhas começando a aparecer novamente. Amo que sempre tem margarida, né? Esse canteiro no meio da bagunça. E tá bonito desse jeito. Minha azaleia que eu trouxe pra cá. Eu fiz um vídeo, mais ou menos, mostrando do meu jeito. De qualquer jeito, como que eu trouxe ela pra cá. Vamos ver como é que dá. E isso aqui eu precisava aproveitar. Olha como ele dá os filhotes, olha. Tá vendo? Vou jogar pra lá, que ele tava lá e eu tirei. Né? Ele tava lá e eu tirei. E aqui, gente, ó. Isso aqui tudo é dália. Mas eu não sei por que elas ficam assim. Ficam com as folhas feias. Eu plantei um monte de dália por aqui. Mas elas ficam assim. Com as folhas feias, olha só. Ressecam. Né? Eu espero que sim. Que isso aqui seja semente. E que nasça mais. Inclusive, essa daqui eu achei tão engraçada. Essa também é um tipo de dália. Mas ela é... Ela não é cheia, tá vendo? Não tem aquele monte de camadas. Aqui nós fizemos, ó. Estamos tentando fazer. Limpamos o barranco. E tentamos plantar. Estamos plantando, né? Suculentas. Já imaginou? Entrar aqui e já ver isso aqui. Cheio de suculenta. Laranja ali que não deu pra tirar. E o meu carrinho. Vou finalizar aqui. Com o meu carrinho. Eu queria outro pra fazer. Encher de frontiersco balde. E colocar no sol. Pra ele ficar com aquele colorido bem bonito. Que o frontiersco balde é assim, né? Aqui pega menos sol, ele fica assim. Onde ele pega mais sol. Ele fica com uma cor incrível. Eu queria poder fazer mais vídeo pra vocês. Olha o macho floral que eu coloquei aqui. Vamos ver o que vai dar. Essa daqui eu não consegui cortar ainda. Mas deixa os beija-flores aproveitar. Eu queria poder fazer mais vídeo pra vocês. Tem algumas pessoas que eu vejo que ainda tem interesse de saber sobre suculentas. E principalmente de saber meio que desse jeito que eu faço assim. Sem muito critério, né? Então, eu até tinha programado de fazer outros vídeos. Mostrando quais as suculentas, por exemplo, como essa. Que nasce por folhinha. Você joga a folhinha ali e a folhinha nasce. Outras que tem que ser por decapitação e tal, né? Dá umas dicas aí pra quem tá começando nesse mundo. Mas o tempo é curto. E a gente já precisa ir. Que nossa estrada é longa. Então, é isso que eu tenho pra vocês hoje, tá bom? Que todos fiquem bem. Abençoados aí. Pela graça de Deus. Que possa abençoar a vida de outras pessoas. Compartilhando esse vídeo. Trazendo mais gente pra se juntar a nós, né? Pra gente poder passar momentos bons aqui. E se Deus quiser, alguns de vocês ainda vão poder vir aqui. É minha ideia, tá? Trazer alguns de vocês. Não sei como ainda. Pra gente passar um dia aqui plantando, putucando. Porque pra mim aqui, tudo é experiência. Ninguém sabe. Não tem jeito certo. Tem que ser assim. Ou não pode ser assim. Não. A gente faz. Tanto é que eu faço. Deixo aqui. E depois eu volto pra ver. Algumas coisas eu nem sei se desapareceram. Mas é sempre que tem coisa bonita pra gente ver. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. E a gente se encontra. Tchau, tchau.